Então, voltando a falar do que eu estava falando da bainha, que cortou o vídeo. Já está costurada e falta só fazer a costura em trança, trançado. Você pode ver como é que fica trançada. Esse aqui é só o começo que eu fiz para poder ter uma noção de como iria ficar a trança, com um pedaço de tento. Mas eu estou laqueando o outro couro, leva uns dois dias para poder laquear o outro couro para poder fazer os tentos. Aí eu vou fazer um tento só, vai puxar, vai fechar todos esses furos aqui, vai até lá embaixo, trançado. Aí depois disso eu vou dar um tratamento no couro, ele é cru, mas ele vai ficar com... Eu vou passar um óleo, um óleo para proteger mais o couro. E além de tudo, o óleo vai fazer que o couro fique hidratado, para que ele não fique muito ressecado também, para que dê uma durabilidade melhor. Mas é isso aí, pessoal. Essa é a faca, com a bainha, faca de 8 polegadas dá 20 centímetros de lâmina. Acho que o total dela vai dar mais ou menos uns 36, 34 centímetros no caso. Mas ficou ótima. Mas essa aqui já é uma encomenda também. Posso estar fazendo outras com cabo diferente, com design diferente na lâmina também, o caimento da lâmina, o fio também. O cabo diferente, torneado, posso fazer também. Esse aqui foi feito modelado na mão, todo na mão. É um pouco mais trabalhoso, mas fica excelente. É isso aí, pessoal. Até mais. Obrigado. Qualquer coisa, deixe um comentário aí. E curtir aí. Beleza? Tchau, tchau. Tchau.